Bom, quem levou a decisão do campeonato até a última rodada, além do Corinthians, foi o Vasco. O time de Ricardo Gomes e Cristóvão Borges marcou a competição de 2011. Nesta análise de fim de Brasileirão, vamos relembrar alguns dos elementos que ajudaram a escrever a história desse inesquecível campeonato brasileiro. Se alguém achava que o campeão da Copa do Brasil ia cumprir tabela, enganou-se. Marcado pelo susto e empurrado por uma recuperação empolgante, o Vasco da Gama deu sentido à tabela até a última rodada e marcou o campeonato brasileiro. Santos e Flamengo fizeram uma partida épica, com protagonismo de Neymar e Ronaldinho Gaúcho, que decidiu o jogo. O craque santista ainda pintou o gol que concorre ao prêmio de mais bonito do ano, numa eleição da FIFA, e marcou o campeonato brasileiro. Com mais um momento marcante desse Brasileirão de 2011, que vai ficar na memória. No fim do primeiro turno, décimo primeiro colocado. No fim do campeonato, terceira posição. O Fluminense, Diabel Braga, veio no embalo do capitão Fred, que fez 22 gols, quase roubou a artilharia de Borges e marcou o campeonato brasileiro. Depois de se machucar, perdeu um pouco do ímpeto que o levou à seleção brasileira. Ainda assim, Leandro Damião foi peça-chave no Inter que vai a Libertadores e por esse, e muitos outros, marcou o campeonato brasileiro. Ainda assim, Leandro Damião foi peça-chave no Inter que vai a Libertadores e por esse, e muitos outros, marcou o campeonato brasileiro.